Música De tão bom, vou até gravar Novela pra mais Já começou bem Vamos travar aqui O diferencial Vamos ver lá pra mais, tamo junto a gambada Vamos fazer uma manobrinha De revestres aqui Tem que colocar lá dentro do portão do pacho Vamos fazer uma manobrinha O mecânico falou Você consegue colocar lá? Foi assim, rapaz Rapaz Mamos Ele, ó, tem um galãozão ali Com uns mil litros de giz ali Tchau Tem um carro aqui Olha só a situação Novela pra mais O que você está aqui? É Eu tenho um carro aqui Ok, vamos lá Eu quero mostrar A gente que foi A gente que foi Fui Não A gente pode Fui E lá nós vamos perder a ocasião de filmar um trem desse. E lá nós vamos perder. Olha lá, olha na boquinha lá. O homem está preocupado com o galão de diesel dele ali. E aí? 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 Travar o diferencial. E aí? 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 Vamos agora subir aqui em direção Peterborough Todos os dois, né? A gente chega lá, um desce pra uma obra E o outro desce pra... Ali pra Perflit, pra recarregar, né? Vamos lá, chegar lá em cima A gente... A gente filma as manobras, né? A próxima, autora! Vamos lá filmar a manobra do rapazinho Pra ver se ele é bom? Depois eu filmar a minha e entrar lá dentro também Óbvio! Óbvio! Vamos lá. Vamos lá. Vamos dobrar. Cortou a bateria. Chulamba, hein? Bem na manobra a bateria acaba, né? Sempre assim. Agora coloquei ele para carregar. Agora vamos lá colocar o nosso lá dentro, né? O meu, como sempre, é lá no fundo, né? Não é lá naquela... Aquela bimboca lá. Apesar que eles tiraram já as carretas quase tudo ali, ó. Ficou bom, hein? Ficou muito bom, hein? Ficou bom. 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 Opa. Ah, caralho, peguei o arame Ainda peguei a pontinha do arame ainda A última vez que eu tava gravando aqui, não pegou, né? Porque acabou a bateria também, né? Essas câmeras é foda Bem nas partes, melhor corta, né? Tchau, tchau Coladinho na escada Sem passar roupa nem nada Aí vai lá pra dentro Porque nós é nós, sem nós não seria nós Deu ok? Já estamos em outro canto agora Falta 10 minutinhos pra concluir a pauta 9 minutos agora 9 minutos Estamos já com o papel na mão Olha aí a carga Tudo carregado, bonitinho, amarrado Acabei de amarrar agora Aqui atrás também tá tranquilo Eita Por isso que é bom sempre dar Fazer um segundo giro Pra segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sete É sempre bom dar um giro a mais Pra recontrolar Aqui eu coloco sempre duas em cima Que é a primeira, né Então pra reforçar Que já segura Dá uma segurança a mais naquelas de trás Não sei Aí de boa Carregado, bonitinho Amarrado Como se deve Ah, filha da puta Tem alguma coisa de errado aqui O que é que ela tá soltando Entendi Qual que é o seu buchinho Qual que é o seu Qual que é o seu pobre É O que é que você tá soltando Bom Vamos lá levar o papel A gente pegar as notas Incapacitado Bonito Marro mais bonito Nem um pouco bonito Vamos lá com o nosso Canha Pegar as notas e vamos embora Depois a gente faz mais uma Um capítulozinho Novela pra macho com vocês E dá um Beijo na bunda, galera Até a próxima Sempre Fumar